Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. No início do programa eu sempre peço seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal. Agradeço sempre a você que curte, compartilha e comenta o canal de boa. Nesse início de fevereiro, dia 5, estamos dando início ao novo estúdio para melhor servir a população de informações com vários convidados especiais. Hoje aqui eu vou fazer um debate entre líderes comunitários e tenho o prazer de receber aqui, lá da Cidade Olímpica, um líder social. Também é um líder de toda São Luís, porque ele também é agente de endemias, trabalha na saúde, que é o advogado Pedro Castro. Por favor, Pedro Castro, seja bem-vindo aqui. Ele vai nos visitando aqui, Pedro Castro. Ele está com distanciamento. Para distanciamento. E também o líder comunitário, o Wellington Alemão, da Saviana, especialmente da área Itatubatanga, também tem sua atuação. E o Foro Alemão sente aqui. E algum dia a gente peça o quê? O Cheirinho, um pouquinho para lá. Um pouquinho para lá. Isso. E a gente vai aqui debater, né, sobre algum, no passado, alguns assuntos, né, que vocês gostam, que é a questão da nossa política, né, política nacional, política local. Enfim, eu converso com o Pedro, Pedro. Bom dia. Queria aqui dizer que é uma satisfação me receber mais uma vez no canal de voo. E fala, é, a questão da pandemia aí, ela está agravando, né, teve aí surtos aí com uma nova variante de Manaus. A população clama urgentemente o auxílio emergencial. Como é que você está vendo essa questão aí no cenário nacional? Meu amigo, boa tarde. Amigo Alex. É um prazer novamente estar aqui no seu programa. Um programa muito especial. Caloroso. Primeiro pela sua pessoa como apresentador desse programa. E a minha satisfação toda também de visitar esse barco de Saqueano, né, que é um barco maravilhoso. Muito bem, tipo, a área do Itaquimacana. Se tratando da política de saúde hoje nacional, nós estamos vendo que temos algumas coisas a ser melhoradas, na verdade. Nós temos que ter à frente da nossa representação da nação, pessoas que sejam mais compromissadas com a nossa realidade, com os cidadãos brasileiros e os que nesse país vivem hoje. Porque tem muitos imigrantes. Também precisa dessa assistência. E a política, nós estamos vendo que a representação nacional, que é o poder executivo, é que tem deixado falhas. Falhas quando, desde o princípio, a não acreditar que nós estávamos diante de uma situação proveniente da natureza, que já é prevista, é bíblico, que seria se agravar, que era a pandemia, que já vinha em outros países, já vinha dando esse sinal, que ia ter uma expansão e no Brasil fosse deixando a lado. Há tanto no cuidado que há demora de fazer contratações nos insumos para a vacina, que hoje tanto precisa, ainda estão correndo atrás e ainda há um erro de muita desconfiança, saber se é prudente ou não a compra desses insumos, para que a população brasileira possa ser imunizada nesse primeiro momento. Porque nós estamos vendo também uma segunda fase deste vírus, que não temos a certeza se esses imunizantes serão realmente compatíveis para combater esse vírus que nós estamos vivendo. O nosso país, o mundo todo está sofrendo. São milhões de vírus que já foram safadas e que a gente tem que ter esse respeito. Nós estamos vivendo uma verdadeira situação de calamidade, em se tratando da assistência à saúde, porque perdemos muito tempo. E ainda estamos perdendo mais tempo ainda, quando se trata de uma política de interesse particular das pessoas que estão à frente da gestão, estão olhando que o público de merecimento inicial está ficando para trás e outros públicos estão sendo privilegiados como uma cadeia sucessiva de benefícios pelos representantes políticos, por muitos representantes políticos que estão na frente de uma gestão e acham que tem merecimento A, B ou C e crescem realmente a sua responsabilidade que for eleito foi para ser, de um compromisso com a população em geral, não com seus familiares ou com alguém apontado por os interesses particulares. Ok. E, Vagnon, seja bem-vindo aqui ao canal de Boa. Prazer em recebê-lo aqui. Junto à fala do nosso amigo Pedro Castro, você concorda? Qual é o seu pensamento sobre essa política nacional, pandemia e etc.? Boa tarde, Alex. Mais uma vez obrigado pelo convite. Saudar o nosso amigo Pedro aqui, amigo da Cidade Olímpica. E, pra implementar o que o nosso amigo Pedro falou, assim, o que eu vejo é que hoje a gente tem que se desarmar. Se desarmar no tuto geral, principalmente em uma pandemia que já se for milhares, milhões de vidas, mais de 230 mil, que fechou hoje de manhã 230 mil habitantes brasileiros falecendo por causa desse vírus. Eu acho que a gente tem que deixar ao lado de ideologias e sentimentos partidários pra vivenciar e buscar uma solução mais rápida para que o povo do Brasil e do mundo possa ser salvo. Porque essa pandemia não vai parar agora. Ela não veio, ela vem pra ficar. E a gente tem que se desarmar pra poder chegar no consenso e vacinar todos igualmente. sem distinção, sem classificação. E sim, uma vacina possa chegar pra todo o povo brasileiro. Então, assim, o que a gente vê? Que hoje a gente tem que ser mais povo e menos partido. Perfeito. E, companheiro Pedro, nesse debate de vocês dois, como foi aí a... como é que está sendo a questão do governador que está nesse combate à vacinação agora do prefeito Eduardo Braz? Como é que está vendo? É dentro desse pensamento dele que tem que ser... Tem um cronograma, né? Primeiro que está sendo vacinado a pessoa da saúde e agora a classificação por idade. Olha, eu quero aqui até parabenizar a gestão, o início da gestão do prefeito Eduardo Braz. Eu tenho acompanhado, eu sou muito crítico mesmo. Eu sou da saúde, trabalho, faço saúde. Sou militante no movimento classista, sou administrador, bacharel de administração, bacharel em direito. E eu sempre acompanho essas coisas e olhando os lados que a gente pode ver alguns descompasso dentro da administração. E a administração do Braz, em se tratando desse momento do acompanhamento da aplicação dessa vacina contra a população ludovicense, quero aqui parabenizar ele por causa do cronograma que estão fazendo e como ele está se fazendo presente. Eu mesmo já fui receber a primeira dose da vacina, vi o desenvolvimento do trabalho... Com a gente de saúde. Com a gente de saúde, né? Que foi o pessoal seletivo na área de saúde, né? Que nós estamos na área de saúde. E vi como está sendo o procedimento desenvolvido do trabalho, muito bem. Quero parabenizar aqui também aqueles profissionais que estão ali na frente, que estão todo mundo envolvido para desenvolver esse trabalho, dando essa assistência à nossa população aqui, né? Quero parabenizar a administração do Braz em se tratando desse ponto. Quanto à administração do governador, tratando desse assunto, eu estou achando o governador inédito. Não vejo nenhuma ação que possa ser assim, vislumbrar uma atuação mais efetiva do governador. E ele precisa se mobilizar. Não é porque está terminando o mandato dele, como governador desse Estado, que ele vai poder cruzar os braços e dizer que está tudo bem. Não está bem. Ele precisa melhorar a sua atuação, ele precisa participar mais do desenvolvimento da saúde pública. Porque não adianta ele chegar e jogar para os prefeitos e se acomodar. Ele tem aqui para a linha de frente. E afinal de contas, além de chegar na gestão municipal, a primeira parte a ser trabalhada é a gestão estadual. Então o governador precisa melhorar a sua atuação na área da saúde do nosso Estado. Porque ele... Alemão, você vê aí a forma da administração do Braille contra ações do governador? Sim, o que eu tenho acompanhado, o Braille está presente, está em frente da equipe dele de saúde, junto com o secretário de saúde, o doutor Joel Mendes. E assim, parabéns ao Braille, realmente ele está na linha de frente, combatendo como um grande guerreiro, que foi promessa de campanha, que a primeira coisa que ele vai fazer é se autorizar essa vacina em detalhe de frente, combatendo esse vírus. O governador, o que eu vejo, o que eu percebi do governador, as atitudes deles, foi de logística. A logística dele foi perfeita na distribuição. Agora que eu concordo com o amigo Pedro, sobre a fiscalização, o que ele tem que está presente? Quando tu entrega para os municípios, porque hoje a gente tem alguns municípios do Maranhão que estão assumindo vacina. Quando se passa para as prefeituras, são mais vacinas. Para onde for, para onde está, a gente está procurando entender quando for as vacinas. Já teve alguma denúncia dentro do Ministério Público que não está em algum interior do Maranhão as vacinas estão assumindo. Então, eu acho que o governo, o governador, tem que fiscalizar de perto todas as vacinas que foram destinadas para todos os municípios, inclusive São Luís e os interiores do Estado. Porque a gente vê que em alguns interiores do Estado está tendo favorecimento para outras pessoas e o público-alvo não está sendo vacinado. Perfeito. Agora, falando sobre pandemia, a gente terminou uma eleição, começou um ano vindo de uma pré-campanha para 2022, com essas articulações. Teve uma eleição aí da FAMEM, da Federação dos Municípios, onde transpareceu a disputa o professor governador Carlos Brandão com o Everton Rocha, pelo que se percebeu, o Everton ganhou a eleição. E, através do Erlânio Xavier, que é o prefeito de Ingarapé Grande, do Maranhão. E, com isso, veio aí, nasceu uma terceira vez de Poder Político no Maranhão. Tem eleição da Câmara, eleição municipal e, agora, essa questão do Estado. E, nesse sentido, se cogita muito a possibilidade de ter mais cinco candidatos, ou seis, fazendo um consórcio para a eleição de 2022. Atenção ao erro que aconteceu agora, nesse sentido. depois de todos que eram contra a Brade, foram Brade. E, de forma que, há muito tempo, a população, em alguns programas, vem dizendo, a população queria, vem realmente experimentar o Brade, já que ele veio em uma sessão muito grande. E, mais, realmente, foi uma eleição muito disputada. Como vocês estão vendo essa questão aí para 2022? O Abelino, não sei o que pode ser candidato para o senador, mas também vem cogitando há muito tempo a língua nacional, discutindo aí os atropelos ou não do presidente Bolsonaro. Bolsonaro e pode ser candidato a presidente. Como é que vocês estão vendo essa conjuntura aí? O que vocês pensam? Qual é o sentimento? assim, dá para se ver um cenário de muita disputa, de interesses políticos. E, bem, você coloca, nós tivemos aqui dois pilares que se deixam. O quanto as pessoas deixam de trabalhar em pró da população e vai só para o interesse político. E o interesse político está consumado muito pequenos grupos. E esses grupos, apesar de serem os grupos mais bem beneficiados, por tudo que tem de barganha em nível de Estado, ainda há divergência dentro desses grupos. Então, o grupo de Fravidino hoje é um grupo instável, ele não tem controle. O grupo que formou, que veio desde a época do ex-governador Jacques Solá, um grupo de esquerda para administrar o Estado do Maranhão, formou um grupo fortíssimo, conseguiu chegar à direção do Estado do Maranhão, mas hoje esse grupo já não existe mais. Não existe mais um grupo consolidado. Por isso, é a nascente dessas novas lideranças, esses novos subgrupos, que ainda não foram definidos realmente se são um grupo ou não. E a instabilidade fez com que a parte deles migrasse nessa disputa municipal. Ali não foi outra coisa. Foi uma falta de confiança no líder que tinha hoje no governo do Estado, onde vinha agregando e suportando quase todos os partidos que no Estado fazem parte, para a administração do Estado. Esses partidos se deixaram, foram, por exemplo, muitos deles foram juntamente um braço e outros deixaram, não quiserem participar. Foi uma opção de cada um. Mas hoje nós estamos vendo, vai ter uma dificuldade para eles, esse candidato a senador, vai ter dificuldade para se eleger, porque ele perdeu também, isso que nós temos que levar em consideração, Fraudino hoje não tem mais a popularidade, não tem mais a aceitação que ele teve para o governador do segundo mandato no Estado do Maranhão, ele vai encontrar muita dificuldade. Ele se sair para o governo nacional, ele também não vai ter, porque aquilo aconteceu, foi fato notório o que aconteceu na nível nacional, da organização que fizeram paralela à gestão do governo Bolsonaro, para cuidar da saúde, foi mais um, o pessoal fizeram um irmão na administração pública, buscando os interesses financeiros, deixando a população nacional de lado. E quando se fala do candidato que sai daqui do Estado do Maranhão e que aprontou tudo isso que aprontaram com o consórcio de governadores, buscando um recurso paralelo para nós termos no Estado de São Paulo, querendo criar um Estado independente, tendo a própria federação. Ele está pensando que ele está sendo visto só no Estado do Maranhão, não, ele está sendo visto em todo o país. E quem é candidato à presidência da República não pode se atentar e dizer que eu vou ter só o voto do Maranhão que vai me eleger. Muito é o contrário. Ele precisa ter, no mínimo, 70% do voto em todos os demais Estados do país, nos índices de Estado e no Distrito Federal. E assim, eu não vejo o frágil, nesse momento, como um candidato propício a disputar as eleições na nível nacional. E vai encontrar muita resistência no Estado do Maranhão, porque ele deixou muito a desejar e fez muitas coisas. E o reflexo foi esse aí. O governo do Estado não fez a maioria das prefeituras. E os partidos independentes, cada um pensando numa reeleição para deputado federal fez o seu grupo, outro pensando para ser candidato a governador fez o seu grupo. Então, hoje, como você mencionou, já temos cinco subgrupos dentro do Estado do Maranhão, puxando a liderança para ser governo do Estado do Maranhão. Isso é por quê? Porque não tem um grupo sólido hoje. E vai ter muitas complicações daqui para frente, mais brigas vão surgir, porque o interesse é grande e esse jogo de interesse, outros grupos vão se formar. Com certeza vai formar outro líder que talvez está no anonimato, que vai surgir como sendo um candidato que possa descontrar para a sucessão do modelo Flávio Dino. Ok, pode ser o Pedro D'Arche. Pode ser. E você, Alemão, em relação à questão toda que o Pedro falou, em relação ao Flávio Dino, governo estadual, esses subgrupos que estão sendo montados para a eleição do do investidor? Assim, eu vou voltar um pouco no tempo para poder fazer uma avaliação melhor. Os erros, um pouquinho dos erros do governador Flávio Dino em condução do grupo dele. Primeiro que ele insistiu com alguns nomes que não decolou na pesquisa. exemplo, o meu querido amigo deputado Rubens Pereira Júnior, deputado federal, que passou por uma cirurgia, um tratamento de câncer, com o braço para ele, e assim, não decolou, então aquilo ali gerou um transtorno dentro da gestão dele, que começou a se dividir a saída do Duarte Júnior para outro partido, sendo que Duarte Júnior vinha, em segundo lugar, colocado em todas as pesquisas no cenário para a prefeição do Luiz. Então ali começou o desgaste entre os grupos políticos. Então assim, aí cada um quer ver o seu grupo se decolando, né? Então hoje teve uma divisão muito grande, hoje temos, dentro do governo Flávio Dino, tem três grupos diferenciados, três, quatro grupos. É o grupo do Marãozinho, o grupo do Everton Rojo e o grupo que vem por fora, que se chama Simples Saraújo, também tem um grupo dele muito forte. Então assim, o que a gente quer dizer, ainda tem fora a direita que tem também, que foi devoltado o... E a extrema esquerda. E a extrema esquerda que vem o PSTU. Mas assim, no geral, no geral, parabéns ao prefeito eleito, que conseguiu trazer o grupo de Flávio praticamente todo para ele. Conseguiu, conseguiu conduzir, não sei se foi através do Everton Rocha, mas provavelmente tudo indica para isso. E tem, fez o PDT, DEM, tudo que está por lá do governador hoje está no grupo do Eduardo Braz. Então assim, o que eu vejo no Senado? Hoje, para o Senado, eu vejo o Flávio ainda decolando normal, ganhando a lição. Na minha concepção hoje, do atual momento. Não vejo outro nome para tirar ele do Senado, atualmente. Mesmo sendo o Roberto Rocha vindo para a reeleição, para o Senado, que eu acho que ele não vem, ele vem para o governo. E outros dizem que alguns brogas já até botaram que ele vinha como deputado federal para não perder o mandato. Mas isso aí a gente vai saber lá na frente. Visão, o Flávio, dentro do PCdoB, ele não tem como sair candidato a presidente porque ele não decola. É uma opinião mínima, uma decepção mínima, porque ele não ia ter, agregar todos os partidos de esquerda ao lado dele. Porque tem o PT, tem o PSB, aí vai indo as siglas e se dividem em si por pensamento diferente, porque o símbolo abre para ninguém. O PT quer a cabeça de chave, também não vai abrir para ninguém. Então, hoje, eu não vejo, no atual momento, um nome para o Senado Nacional para tirar a reeleição de Bolsonaro. Bom, você não vê oposição contra o Bolsonaro, nem o Sérgio Moro. Nem o Sérgio Moro. Até porque tem algumas falas que quando ele saiu para ministro, depois ele já furou sócio da Odebesch, aí quer dizer, vários delitos que ele já vem cometendo, isso aí tem que saber se realmente prossegue, se essa informação é verdadeira, entendeu? E que vai ser jogado para o ventilador. E vai ser jogado para o ventilador. Talvez, talvez o ministro da Saúde, que também foi demitido, o Mandetta, também pode ser um outro nome que possa surgir, como o Pedro disse, que no apagar das luzes seja um nome bom. Assim, para mim, na minha concepção, antes eu volto para a reeleição de Dilma, que se noticiu o Eduardo... Eduardo... Dilma. Não, que foi que morreu o candidato a presidente. Eduardo Campos. Eduardo Campos, se ele tivesse concorrido na eleição, talvez ele não perdia a eleição. Ganhava a eleição que ele tinha uma crescente e muito grande, entendeu? Eu acho que minha visão é essa. Para o momento, para a prefeição, é isso. Agora, para o governo do Estado, hoje tem uns treinões entre aspas forças, que eu acho que desses dois saiu o governador, que é o... Para mim, ou é o Brandão, ou é o Évito Rocha. Até por causa de coligações e prefeituras que eles têm hoje no Estado. Perfeito. Perfeito. Olha, eu tive o prazer aqui nesse debate com vocês dois, um pouquinho aí por essa questão sobre a questão do cenário, o que cada um pensa, vocês são realmente o pulmão da população que escuta, a liderança, ela sempre está ali, todo dia recebendo informação dos seus liderados e da sociedade como um todo e a população não está satisfeita ou não sobre a questão da administração de uma forma geral. Eu queria agradecer pelo e queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Mais uma vez, a casa é sua, venha sempre debater com você. Obrigado. Também quero dizer assim, eu quero só dizer esse ponto que é tão importante para nós que estamos envolvidos no meio social do Renes-Nita que existe na sociedade. Porque nós vamos lá na ponta, num lugar mais longinho, acompanhando a realidade e ouvindo o calor e o cramô da população. Porque tem muitas das vezes que as pessoas que estão em um patamar de média alta, que só escutam aquele grupo e pensam que o grupo lá embaixo, a outra massa da população também concorda com aquilo. Então, o que você abordou é muito interessante, porque a gente sente o calor daquela massa mesmo ali mais sofrida e as suas queixas. E eu tenho ouvido muito isso e esse cenário que nos traz, porque essa realmente é a população que faz a diferença na hora da votação. É esse povo que vai para a zona e que decide as eleições. Quanto eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer a Deus por isso que a gente tem nos permitido chegar até aqui. Nós estamos passando muitas fases difíceis, nós estamos passando fases difíceis de tantas pestelências, infernidades, que são várias demandas de patologias que existem. E ainda mais agora tem a dificuldade financeira, falta de oportunidade de trabalho, são muitas pessoas. Então, a gente tem que agradecer a Deus e eu continuo aqui a dizer a Deus, meu Deus, muito obrigado pelos meios que tenho me dado para que eu possa me manter, me sustentar, cuidar da minha família e levar a minha vida com dignidade. Porque, graças a Deus, o que mais me sustenta é isso, ter uma vida digna e respeito a mim e o próximo. E eu tenho muito a agradecer a Deus, quero agradecer a Vitória e a minha companheira, Maria da Graça, que tem sido uma pessoa que, uma valente, uma guerreira, né? Tem suportado todas essas dificuldades aí que tem nos oferecido e a gente tem se mantido na íntegra e com humildade e respeito um com o outro. Porque viver, hoje, viver essas quartas sem você, viver 360 dias praticamente dentro de casa, confinado, juntamente com uma pessoa, você tem que ser muito bom para o amigo mesmo para viver em paz. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Obrigado também, satisfação. Agradecer ao Héctor Alemão pela vinda, desejar sorte aí na empreitada, a presidente da União Maradona Saviana, que eu tive a honra de ser presidente. E o espaço está aberto, vamos debater, porque a hora aí você está com a implica, a casa nossa. Também quero agradecer a todos. Mais uma vez, obrigado, Alex. Obrigado, meu nome é Pedro, lá da Série Olímpica. E estamos aqui à disposição da comunidade, que a gente vai para essa batalha, para essa guerra. E se Deus nos abençoar, que a gente vai chegar a ser presidente da União e buscar, da melhor forma, trazer o benefício para a comunidade. E aí, eu olhei assim mais uma vez, Alex, pela oportunidade. E pedindo, só me esquecendo, quando eu falo, eu não votei em Bolsonaro, mas quero que dê certo o governo Bolsonaro, porque se der certo o governo Bolsonaro vai dar certo para todos nós, para toda a população do Brasil. E vamos torcer, que a gente consiga uma união nesse momento, que é a hora de dar as mãos e se descer lá do partidário e nos unir e brigar por uma vacina para todos. Eu queria agradecer a companheira do Pedro, a Gracinha, que está convidada ao programa, ao Walter, que vem debater, se for com o Benedito, esperando os dois aqui. E vai ser importante também ter o conhecimento desse, da questão da política, do cenário. E agradecer a você. Contudo, eu me despeço pedindo seu like, seu compartilhamento. Se inscreva no canal de boa, hein? Forte abraço!